Música Familiares e amigos do taxista encontrado estrangulado ontem na AM-010 fizeram um protesto para cobrar agilidade nas investigações sobre o crime No velório da vítima na Cidade Nova, Zona Norte, comoção e revolta Honesto, direito, nunca teve problema nenhum De repente, esses que fizeram isso com ele Estão aí, talvez até protegidos pelos direitos humanos E a família aqui desamparada Sai para ir trabalhar e não sabe se vai retornar para casa Foi o que aconteceu com o nosso amigo há 20 anos nessa profissão E aconteceu isso que aconteceu com ele Infelizmente, mais um colega aí foi vítima dessa atrocidade Falta de segurança mesmo O corpo do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva foi encontrado nessa quarta-feira em um ramal no quilômetro 35 da AM-010 A vítima, desaparecida desde a última segunda-feira, foi estrangulada e estava com as mãos e o pescoço amarrados com uma corda O que o Márcio sofreu é que eles sofram pelo menos atrás das grades É muito triste até a gente falar isso porque de repente eles vão estar protegidos atrás de uma grade Em luto e com pedidos de justiça, familiares e taxistas amigos de Márcio seguiram do velório Em uma carreada pelas principais avenidas da Cidade Nova até a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil no Dom Pedro A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio, o roubo seguido de morte, pois o carro do taxista ainda não foi encontrado Hoje, familiares e amigos fizeram protesto para pedir agilidade acerca da investigação do crime Márcio foi enterrado na manhã desta quinta-feira no cemitério São João Batista, zona centro-sul da capital E não aceitaram a queixa de desaparecimento, se tivesse feito a queixa, eu tenho certeza que ele não teria saído pela BR E não teria acontecido isso, alguma ação teria sido feita antes que o homicídio tivesse sido consumado A vítima trabalhava havia 20 anos como taxista e era presidente de uma radiotáxi na zona norte da cidade Na madrugada de hoje, um incêndio destruiu uma casa de dois andares na Redenção Uma mulher dormia no local e precisou ser socorrida pelos vizinhos Pela manhã, os vizinhos tentavam salvar o que sobrou O que achamos foi isso, essas moedas e essa identidade aqui, ó Tudo começou por volta das duas da manhã Cleonice Almeida Lima, de 54 anos, dormia no segundo piso da casa quando foi acordada por vizinhos Ela foi socorrida pelo filho do meu vizinho aqui, pelo Gabriel Ele que adentrou na casa, né, e tirou ela de dentro da casa, ela tentando apagar o fogo Os bombeiros chegaram minutos depois ao local, mas a casa já estava toda destruída Um curto circuito pode ter sido a causa do incêndio Cinco pessoas foram presas por tentativa de assalto a um comércio na zona leste Um adolescente também foi apreendido, eles tinham armas de fogo e veículos que seriam usados no crime A quadrilha foi pega no momento em que ia cometer mais um assalto Não houve nenhuma reação, nós chegamos, abordamos, eles não estavam esperando a equipe chegar E todos já se renderam, foi quando nós encontramos as três armas no poder desses criminosos Foram presos Eric Luan Dias Ribeiro, Ossimar Freitas de Oliveira, Adaí José Marques Teixeira, Vanglesson Pereira Farias e Odaíris da Silva Borges Na ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido Com o grupo, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e duas pistolas Uma de .380 e outra 9mm de uso restrito da Polícia Federal Além de três motocicletas e um veículo As investigações iniciaram em janeiro, depois da vítima vir até a delegacia Registrar um boletim de ocorrência, informando sobre o assalto sofrido em frente a uma agência bancária Neste roubo, os criminosos teriam levado o valor de 104 mil reais O alvo seria este empresário que foi vítima dos suspeitos em janeiro Ele estava acostumado a ir na mesma agência na Zona Leste e realizar depósitos de valores altos Com medo, ele não quis gravar entrevista Ossimar Freitas de Oliveira fingia ser flanelinha Assim, passava para a quadrilha as informações sobre os clientes que iam ao banco Essas informações privilegiadas seriam flanelinha do Banco Itaú Onde ele teria visto o empresário diversas vezes chegar com a quantia em dinheiro E a partir daí os criminosos começaram a acompanhá-lo Além do golpe da saída de banco, o grupo também assaltava comércios na Zona Leste de Manaus Os suspeitos foram indiciados por associação criminosa E encaminhados a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis No próximo bloco, o motorista é executado dentro de uma pousada na Zona Norte A mulher que estava com ele fugiu com os assassinos É depois do intervalo Música 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 Legenda Adriana Zanotto